Vamos fazer um escondidinho de frango Aqui eu tenho queijo, tá? Eu vou usar desse queijo aqui Porque o meu queijo de lanchas se terminou Só tem um pouquinho Então eu vou usar desse aqui Que é igual, é pra fundir, sabe? É pra gratinar Aqui eu tenho nata, que é o creme de leite, né? Aqui eu já tenho em pó o que é pra mim fazer o purê de batata Já quando eu vejo, eu mostrei pra vocês Aqui eu já tenho o frango desfiado E aqui eu tenho a margarina E aqui eu tenho o leite O que vamos fazer agora é Primeiro vamos fazer o purê Vou colocar um pouco de sal aqui Margarina Vou deixar ele Quando começar a ferver Eu vou colocar O que é a batata Se quiser fazer com Fala, Fátima, eu não tenho desse aí Faz com batata cozida Não passa nada Deixa eu mostrar pra vocês como que é Se vocês não tiver desse aqui É um... Olha só Se não tiver Aí vocês Podem tá fazendo de batata cozida O purê É ao gosto de vocês Sabe? Esse é do jeito que faço eu Agora já começou a ferver Vamos colocar Tá? E mexendo Pra que não Queda grumos Depois só abaixar o fogo Que isso aqui espirra muito Muito, muito, muito mesmo Vai colocando de pouquinho Pra ver se Está bem Ou necessita mais Daqui a pouco eu já começo a espirrar Eu não gosto desse Dessa hora Que começa a espirrar Mexendo Porque se não pode Queimar Agora vamos colocar O creme de leite Tá? Isso é a opção Se vocês quiserem Se não quiser colocar Não precisa Fica mais gostoso Tem gente que coloca noz moscada Aqui eu também tenho Mas não vou colocar noz moscada Ali Hoje E aqui já está pronto Agora o que vamos fazer É colocar o peito de frango Que já está ali desfiado Tudo Agora eu vou fazer O molhinho dele Aqui já tenho O óleo Vou colocar a cebola E vou colocar Do meu temperinho Colocar uma colher Assim Eu gosto das coisas Bem temperadas Hum Que cheiro bom Deus meu Cheiro muito bom Gente Aí se vocês Não tem Se temperar em casa Colocar alho O tempero é a gosto De vocês Tá? Depois que já estiver Bem Poteadinho Bem frito Agora vamos vir Com o peito de frango Desfiado Cozinhei Desfiei ele E agora Vamos colocar aqui Não colocar Muita gordura Porque O queijo Em si Ele já é Gordo Aí depois de Deixar ele Um pouquinho Assim Aí depois Vamos colocar Um pouco de Extrato de tomate Tomate fritou Depois Experimenta Sal Se está bem Porque não Esquecendo Que o purê De batata Já leva Sal Também Agora vamos Vir com o tomate Frito E colocar Um pouco Correio Aqui Também é a gosto Vocês Colocam Agora eu vou Vim com um pouco De coentro Se tiver cebolinha Põe cebolinha Também Eu não tenho Cebolinha Gente Aqui a gente Encontra uma cebolinha Tão fininha Tão fininha Que não dá nem gosto Sabe de comprar E agora Vem o creme De leite Por isso Falo pra vocês Não colocar Muito azeite Porque Leva o creme De leite Já leva O Queijo Vamos ver Se tá bom De sal Senão vai ficar Sem sal Olha Eu não provei O Vou provar O Purê Vamos ver Como está o purê Se está bom De sal Ou não Está ótimo Assim que eu vou Colocar mais um pouquinho De sal Aqui Pouquinho Gente Quase nada E agora Vamos Montar Já está Agora O que vamos fazer É montar Eu tenho Esta Fuente Aqui Vamos Colocar E fazer Camadinha Colocar mais Aqui Pra vocês Verem Muito bom Espero que vocês Estejam gostando Da minha receita Estejam Fazendo Aí Também E dizer assim A ver Se este aqui É gostoso O mesmo O que Fátima Faz Dá até água Na boca Mas não sei Se está gostoso Pois eu vou fazer Gente Por mais Que vocês Intentam fazer Com uma receita Que eu passo Nunca vai sair Igual Vocês sabem Disso Não É igual Um perfume Ai Que perfume Gostoso Que essa pessoa Estão usando Vou comprar Para mim Aí você compra Não sai a mesma coisa Por quê? Por causa da pigmentação Da pele E assim mesmo É a receita Porque cada tempero De uma pessoa É diferente Vou colocar Tudo isso aqui Gente Tudo 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 Não pode desperdiçar Nada Coloca assim Será que vai estar Gostoso Gente Quero ver vocês Fazendo Aí Tenho Pessoas Espanholas Também Na minha página Assim que ele já Me entende O que eu falo O português Então ele já Entende Quando eu falo Bem Devagarzinho Gente Eu estou pensando Eu acho que Eu vou colocar Sabe o que Aqui Eu vou colocar A ver se eu tenho Aqui Já mostro Para vocês Ah Tenho Vou colocar Um pouco de orégano Eu não sei Se Se vocês São igual A mim Mas eu Amo Orégano E Dá um gostinho Muito bom Se não quiser Colocar Não Coloca Agora Eu venho Com o queijo Ai Que pena Que não Tenho Queijo Assim Em fatias A ver Se Quem sabe Chega Ontem Eu usei E Que aconteceu Hoje Precisei E Nada Ai Como está Pegado Isso aqui Está Grosso Não Tem que Despregar Aqui Tem Três Lontes Assim Que não Tem que Despregar Daqui Senão Vai Que Dá Muito Nada Gente Coisa É ter Paciência Né Se Tem paciência Está Bem Perú Tá Agora Vamos colocar Mais um pouquinho Também Vou usar Desse queijo Aqui Que eu tenho Tá Assim E vamos ver Com o restante Do Purê Agora Vamos colocar O queijo Pra poder Gratinar E Depois Levar No forno Gente Até que Gratina Tudo Depois Que tiver Gratinado Bem Por cima Já está Pronto Porque Aqui Não tem Nada Cru Sabe Aqui Está Todo Cozido Então Que assim Não precisa Ficar Muito Tempo No forno Já Voltarei Com o Resultado Pra Vocês Tá Aí Agora Vou levar Ao forno E já Voltarei Com o Resultado Pra Vocês Já Está O Escondidinho Já Está Listo Pra Comer Já Está Pronto Pra Comer Olha Só Como Que ele Fica Aqui É Muito Bom Assim Que Se Vocês Gostaram Faz E Compartilha Tchau 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 Obrigado.